No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quem vai ser a princesa do aniversário do Estevam. Eu vou descobrir. Sério? E vai ser a... Jennifer! Inclusive, eu descobri hoje e ela já vai até provar os vestidos pra festa, gente. Sério, eu não sabia. O Estevam nem tinha me falado nada. Ela que me falou agora. A gente vai ver tudo. Coroa, vestido, tudo. Tudo. A maquiagem, ela tem que ver tudo. Penteado, tudo. É, o penteado, a maquiagem, ela vai ver outro dia. Mas o vestido, a coroa, ela já vai ver tudo hoje. Tem certeza, Gabriel? Certeza. O Estevam que falou isso pra você? Sim, eu fui convidada pra ser a princesa. Ela me chamou. Não, ela falou... Aí o Gabriel vai me ajudar a escolher. Ah, tá. A gente pode ajudar ela, entendeu? Entendi. Assim, o Estevam não falou pra mim que era ela, mas eu acho que é já que ela falou, né? Ah, entendi. Viu? Então já deixa o like, se inscreve no canal e eu vou mostrar tudo que ela vai vestir, gente. Eu acho que ela vai ficar muito ótima de princesa, né, gente? Deixa eu ficar linda, ó. Vou fazer bem antes de na festa, ó. Isso. Ai, meu Deus do céu. Vamos atrasados, ela tem que provar as roupas. Vambora, então, né? Chegamos agora aqui pra ver os vestidos da Jennifer. É, ó. O que? Vamos colocar um... Um tapete vermelho? Porque eu sou a princesa. Eita, ela quer até tapete vermelho. Mas só uma pergunta aqui. O Estevam falou que você era a princesa mesmo? Sim. Que ele não tinha me falado, aí eu achei meio estranho. O convite do céu da princesa. Sério? Aham. Se o convite era diferente? Era diferente porque eu sou a princesa e tem várias coisas. Ah, entendi. Então já que é assim, então eu acredito, gente. Já vamos entrar pra ver seus vestidos, porque você tem que provar vários. Mas, Gabriel, vem cá, é sério. O que foi? O que foi, Felipe? Gabriel, você tem certeza que é a Jennifer que vai ser a princesa? Ela falou que vai ser a princesa, então eu acredito, né? Mas eu não sei, eu tô sentindo um ar de mentira. Que mentira? Olha ali, ela já tá até procurando os vestidos. Eu acho que é verdade. Ela disse que recebeu até um convite diferente, entendeu? Então ela é a princesa mesmo, entendeu? Então vamos ver. Jennifer, já tá olhando aí os vestidos? Já achou algum legal? Redondo, bem de princesa. Bem, entendi. É que tá muito escuro, deixa eu ver. Tipo qual? Você quer mais que isso? Olha o tanto de brilho que tem aqui. É redondo assim, ó. Redondo? Mas é porque o vestido é assim aí, depois que cola com enchimento. Em outra loja? Não tem. Não tem? Olha aqui o tanto de vestido cheio de negócio. É de princesa assim, tem um monte de glitter. Eu tô começando a ter dúvida se ela é a princesa mesmo, porque o seu ano não me falou nada. Agora que eu pensei nisso, né, gente? E agora? E agora? A gente acredita, gente. Não, ela vai... A gente acredita, Pingo. Não, mas vai que é verdade, né? Então vamos acreditar nela, que ela tá até procurando vestido. Se ela não fosse a princesa, ela não iria procurar vestido. Então ela é a princesa sim. Vamos continuar procurando, vamos ajudar ela. Estevão, Estevão, vem aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você não quer falar pra mim quem é a princesa, não? Não. É porque eu acho que eu já sei quem é. Mas eu não tenho certeza. Não, eu não quero falar. É porque a pessoa falou já pra mim que é a princesa. Não que é a princesa? A pessoa acabou de falar pra mim que você mandou até convite diferente. A pessoa tá doida, que eu não mandei convite diferente pra ninguém. Ué, Felipe. Eu mandei o mesmo convite pra todo mundo. A pessoa está mentindo. Como assim? Não, ela disse que era, Estevão. Ó, tô meio na dúvida agora. Eu acho que você pode estar mentindo só pra nos enganar, né? Não. É verdade. Vai com ninguém. Não. Tá querendo nos enganar, Estevão? A gente não vai ser enganado não, tá? Gente, a Jennifer já veio provar o vestido. O primeiro foi esse. Ai, mas você acha que esse vestido não tá muito apagado pra ser a princesa da festa? Mas é porque não tem dourado aqui. Não tem. Olha ali. Eu achei ele bonito, só que ele... Não sei. Eu acho que tem que ser um mais chamativo. Tem que ter muito... A moça tá vendo outro. Ah, você pode pegar um bem rosão, bem chamativo, né? Ai, a gente aqui, eu pedi pra ela pegar um dourado, um rosa de dourado. Isso. Aí tem o lação. É bom com lação, bem gigante. Isso. E vários brilhos. Você vai ficar ótima. Um laço, Gabriel? É. Porque a princesa usa laço, né? Usa coroa, Gabriel. Ah, coroa também. Coroa também. Mas esse daí, eu não sei. Pede pra moça pegar lá. Vou pedir pra moça pegar. Ah, esses aqui também estão apagadinhos, hein? Apagado, né? É melhor você pegar um com bastante cor, né, Estevão? Tá bom. Mãe, a senhora já viu o vestido da Jennifer de princesa? Não, como é? A senhora sabia, já que ela era a princesa da festa do Estevão? Mas o Estevão falou isso, eu não tô lembrada que o Estevão falou isso. Não, ele não falou isso, mas ela falou. Ela disse que ia até receber um convite diferente. Mas quem tem que falar é o Estevão, Gabriel. Não, mas se ela falou que recebeu um convite diferente, deve ser verdade, né? Será que ela ia inventar? Não. Oi! Olha aí, ó. Esse daí é o primeiro vestido que ela tá testando. Você gostou? Gabriel, tá mais pra bruxinha. Bruxinha? Quê? Eu escutei, viu? Ela escutou? É melhor você testar aquele rosa, aquele rosa com brilho. É florado, né? Isso. Tá bom. Ela vai testar um rosa agora, que ela vai ser a princesa. Mãe, ela vai ficar brava? Não tá parecendo uma princesa. Mãe, se a senhora falar isso, ela vai ficar brava, tá? Não pode ofender a princesa do aniversário do Estevão. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? O que é isso? Uma senhora tá ofendendo a princesa do aniversário do Estevão. O que é isso? Você gostou? Nossa. E falando nisso, você tem que arrumar um vestido parecido com o dela. Tipo, da princesa e os seus se parecidos, entendeu? O que tem a ver o meu vestido com o meu vestido? Vai ficar ótimo, vai ficar ótimo, gente. A gente vai ver os próximos dela. Agora vamos mostrar o próximo look da Jennifer, que é... Olha isso! Esse não tem dourado, né? Mas é rosa, então ele é bonito. Aí a moça ainda vai pôr um ensaio aí embaixo, vai ficar bem bonitinho. Então ele vai ficar bem bonito. Qual a nota, Estevão? Dois. Dois? Dois. Só dois? É, pega outro, pega outro. Porque se o Estevão, que vai ser o príncipe, não gostou do vestido da princesa, é melhor você pegar outro. É, pega outro lá, então. Gente, a Jennifer simplesmente já sumiu daqui. Ela saiu faz um tempão. E cadê ela, gente? Sumiu. Então vamos ir atrás dela. Cadê ela? Ah, ela tá ali testando outro vestido. Outro. Então ela já tá vindo com outro vestido. Será que é bonito dessa vez? Acho que deve ser. Deve ser? Vamos ver. Cadê ela? Ela tá lá ainda. Misericórdia, ela é enrolada, hein? Eu quero ir embora, gente. Eu quero ir embora e ela enrolando ali. Jennifer. Oi. Cadê você? Que isso que demora? Quarenta minutos pra vestir? É porque a princesa tem que ajustar várias coisas. Ah, tem que ajustar várias coisas. Entendi. O que você acha desse, Gabriel? Eu não sei se eu gostei desse. É, eu acho que eu gostei também do outro lá. Ah, eu não sei. Eu gostei pra vocês que é surpresa. Surpresa? Surpresa. Surpresa? Por que é surpresa? Ah, não sei. Mas eu acho que pra esse daí eu vou dar um... Um quanto? Um 2 de 10. Esse eu não gostei. Esse eu não gostei. Eu também não gostei muito. Ah, então pronto. Então você já pode trocar. Mas se você puder agilizar pra gente poder ir embora... Tá bom, viu? Tá? Você vai entrar. Pode ir, vai lá. Eu vou poder pra você guardar dois, porque eu vou ter dois vestidos. Eita! Ela quer ser a princesa mesmo, né? Ela tá empolgada. Gente, por fim, ainda estamos aqui esperando a Jennifer. Nada dela aparecer. Já bateu na porta dela? Já. Cadê ela? Subida. O que é isso? Até o Felipe já veio, ó. Cadê a Jennifer, gente? Eu não sei. Gente, vida de ser princesa, então é difícil, né? Bem difícil. Ela tá há três anos procurando porque ela disse que é a princesa e não apareceu. Eu querendo ir embora já, gente. O que é isso? Então, olha aqui. Tem um monte de vestido bonito aqui que ela poderia usar. Olha aqui, ó. Um monte. E ela não veio. Ela tá demorando muito. Gente, por fim, já estamos indo embora, finalmente. Porque ela demorou muito. E por fim, ela nem vai ser princesa, né? Não, você fechou a loja. Você não vai ser princesa porque ela o quê? Não acha o vestido. Ó. Por que vocês me disseram numa loja que não tinha vestido de princesa? E eu tenho certeza que vocês sabiam. Não, então eu acho que é porque todos os vestidos ficaram feios nela. Talvez isso, né, Jennifer? Porque você... Olha ali. O tanto de vestido bonito e nenhum ficou bom nela. Não tinha de princesa, Gabriela. Não, é porque... Vai que... É porque você não é princesa, entendeu? Aí não fica bom. Gente, ela... Ela tá brava, entendeu? Ela fez a gente perder nosso tempo, entendeu? Trazendo ela três horas. E agora vamos entrar, né? Porque não deu certo. Já chegamos aqui na Mansão Friends. Voltamos. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal. E coloquem nos comentários se vocês querem que a Jennifer seja a princesa ou não, gente. Eu acho que amanhã eu vou acordar cedo e vou ir sozinha olhar outros vestidos. Caso vocês coloquem nos comentários, amanhã a gente sai de novo pra procurar mais vestidos, né, Jennifer?